A decisão da Vara da Fazenda Pública foi divulgada nesta segunda-feira. Em 16 páginas, o juiz aponta irregularidades na contratação de cargos comissionados em funções que são técnicas, ou seja, deveriam ser ocupadas após concursos públicos. São 273 funcionários que foram nomeados em 10 diferentes cargos, entre eles o de assessor, que é diferenciado em duas categorias. Os pagamentos mais altos chegam perto de R$ 10 mil por mês. A ação foi promovida pelo Ministério Público e atinge todas as secretarias da atual gestão. A decisão ainda cabe recurso. No texto, o juiz pede a exoneração dos cargos comissionados e, caso a Prefeitura não cumpra, terá que pagar multa de R$ 500 mil. A pasta com o maior número de cargos é a do gabinete do prefeito, com oito. Na sequência, aparece a Secretaria de Segurança Pública, comandada pelo vice-prefeito, e que tem sete cargos diferentes na mira do MP.